Hoje vamos conhecer o projeto Marambolê, onde a música se torna a ponte para a inclusão social e a transformação de vidas. O Ponto Orque está no ar. Pois vejo vivo e tudo bem, cheio da nova estação, eu sei de tudo na ferida bimba, no meu coração. Com foco nas aulas de pandeiro, percussão e canto coral, o projeto oferece oportunidade de musicalização para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, social e cultural dessa juventude na cidade de Florianópolis. Nesta casa moram crianças beneficiadas com o projeto. A paciência de ensinar do Adalberto encontrou a curiosidade e o talento do João. Aí a história começou. O João não tocava, quem tocava era a Lady Laura. Aí o João puxava a barra da calça e dizia, quero tocar, quero tocar, deixa eu tocar. E daí nos intervalos ele foi aprendendo comigo e nós passamos a ter aula na casa da comunidade e daí ele foi com a gente. O pessoal não tinha paciência nenhuma com ele, né? E eu tinha muita paciência. Daí eu continuava dando aula para ele e para que ele fosse incluído, eu arrumei uma posição de destaque para ele no projeto. Daí eles, na hora de apresentar, ele dizia, olha o drone, né? Ele entrava, olha o drone. Daí as crianças, e ele ficava todo feliz com aquilo. E nos intervalos ele continuava aprendendo comigo, né? Tinha aula e intervalo. Daí ele passou a sentar na cadeira do fundo, a tocar devagarzinho, devagarzinho. E foi aprendendo, aprendendo e passou a tocar. Hoje ele é um dos maiores artistas do marambolê. E o legal do João é que ele continua querendo. Ele é incansável, ele fica o tempo todo questionando e perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Ele se tornaria invisível se o projeto não fosse sob inclusão, entendeu? Então ele tinha quatro anos, ele tinha dificuldade na época de tocar. Se o projeto não enxergasse, ele não teria toda essa qualidade musical que ele tem agora? A irmã do João também entrou no ritmo. Um, dois, três e... Tira muita criança da rua, né? Porque aqui é um bairro pobre e a criança fica na rua, já viu, né? Acaba se perdendo. E pra gente também, porque a gente vê a criança crescer, né? Se desenvolver. Então é muito bom, né? Muito bom. E esse carinho que a do Alberto tem por eles, então é fundamental. Aqui também tem mais talentos musicais. A Roberta, que hoje já está com 16 anos, ela está no projeto desde 10 anos, acho que ela tinha 10 anos. E a Paola e o Paulo vieram logo em seguida, mas eles também faziam na Família Saudável e passaram pra cá. É uma família, uma mãe com quatro filhos e os três aqui que são maiores são muito bons alunos, são ótimos alunos. A musicalização, na vida deles, acaba sendo uma parte cultural, né? Gostosa pra eles. Eu comecei com a dança lá no projeto. Era bem legal. Aí tinha canto com a Níria e tinha piano. Eu gosto do projeto porque me ajudou a cantar direito e tocar pandeiro. O que eu mais gosto no projeto é pandeiro e canto. Comecei com dança e aí depois abriu a oportunidade pra violão, que a gente tem violão ali ainda, canto. E o pandeiro chegou depois, quando a Adalberto começou a dar aula só na Casa da Comunidade. Casa da Comunidade. E aí eu vi a Adalberto tocando e falei, coisa diferente, vou testar. Aí a Adalberto começou a me ensinar. Nisso a Adalberto falou que queria começar a dar aula pra todo mundo. Acabou que eu comecei a ficar vendo vídeo no TikTok, YouTube e aprendi a tocar. O Marabolê tem 149 alunos e são 87 pandeiristas. A primeira pandeirista a criar uma excelência, um volume de músico profissional foi a Roberta. A Roberta muito rapidamente avançou. Eu tenho até os vídeos dela, novinha, tocando pandeiro e tal. Mas ela avançou e ficou de um tamanho que cabe na noite, de músico mesmo. Ela teve uma pegada de músico, muito rápido. Para mim, eu acho importante porque, em vez de eles ficarem aí pelo morro, eles vão para o projeto, o Adalberto, além de ser um professor e ensinar valor para eles, que eu sou a mãe solo. Então, eles têm na figura do Adalberto como um pai. Então, para mim, o Marabolê é muito importante. Eu não gosto nem que eles faltem. Toda terça e quinta, os alunos da comunidade Vila Aparecida aguardam o transporte para irem aos ensaios. Com tempo bom ou com chuva, o show tem que continuar. As apresentações com músicas de grandes nomes da música popular brasileira trouxeram grande visibilidade ao projeto. A professora de canto, Aníria, veio visitar a turma e matar as saudades, já que hoje atua no mercado artístico em São Paulo e na Europa. O meu envolvimento com o projeto começou quando eu fazia acústico no mercado público e o Adalberto passou e me viu cantando. E aí ele disse assim, ai, tu canta igual minha filha, não sei o quê, vou mandar um vídeo para ela cantando, porque ela estava numa época de querer ouvir funk. E aí ele mandou um vídeo e aí com isso estava rolando o projeto. E ele disse, cara, você é a cara do projeto. Vem aqui com a gente conhecer e tal. E aí eu comecei a me envolver. Nunca faz isso aí. A música da minha vida vem de família, né? Eu canto, sei lá, desde pequenininha. Eu tinha uns três anos e perguntava quando é que eu ia ser famosa, quando é que eu ia, sabe, já era alguma coisa, já era cantora, já tinha toda essa ideia na minha cabeça, assim. E aí hoje trabalhar com criança super alinha todas as minhas expectativas de vida. Eu vivo da música já há 13 anos, né? Só da música, graças a Deus, nem sei fazer outra coisa. E aí estou morando lá, fazendo a minha carreira, fazendo show, fazendo evento, lançando várias coisas de rede social também. Agora estou assim, né? Não sou mais a professora da semana deles, que está aqui toda semana, no dia a dia, como eu fui por muitos anos. Mas ainda sou marambulei para sempre. Peguei ideia, eu gostei, eu achei legal. Todo mundo na minha sala falava, daí eu achei legal e quis vir para cá. E também porque a música me chama muita atenção. Eu gosto muito de música em inglês, mas eu também gosto de The Wicked e Pericles. Quando teve um marambulei, eu não sabia o que era. E daí eu fui na casa da comunidade ver e eu comecei a fazer com meus irmãos. Eu acho muito criativo e eu gosto muito de tocar pandeiro e cantar. Eu também gosto de tocar violino e violão. Fundado em 2013, o marambulei surgiu do desejo dos integrantes do grupo Swing Maneiro de compartilhar o poder da música com a comunidade, proporcionando um espaço de aprendizado e expressão artística. Guadalberto é fundador do Marambulei e vai contar para a gente o início dessa história. Por quê? Primeiro, essa questão de nascer em comunidade dá certo com a música, né? Esse é o primeiro ponto. Eu nasci no Monte Serrat, antigo Morro da Caixa, eterno Morro da Caixa, e lá eu aprendi a música, né? Desde muito cedo. E a música te abriu muitas portas. Nossa! Hoje eu tenho uma circulação tranquila em todos os lugares. Eu viajei para muitos lugares e quem me oportunizou foi a música, né? A música me deu requinte, abriu a minha mente, me colocou para ter uma educação melhor, né? A gente precisa estudar para ser um bom músico. Então as coisas andaram sempre paralelamente. E depois de ter uma vida consolidada, eu resolvi devolver o que a vida me deu de melhor, né? Foi vendo uma entrevista que você estava me contando, né? Ah, então, eu vi uma entrevista, eu não consigo dizer data nem nome, dessa questão americana de muitos alunos de uma universidade americana que fizeram fortuna depois da formação e devolviam parte do dinheiro para a universidade para a formação de novos alunos. Viravam benfeitores, assim. Então, como eu não tinha dinheiro, eu acabei entregando para os meus o que eu tinha de melhor, que era a música, né? A musicalização. E até porque, Adalberto, você sabe o poder de transformação de vidas que a música tem. Eu acho que é um dos propósitos do projeto, né? Sim, e além da música criar essa formação nas crianças, o amor resolve muitos problemas. Porque a gente trabalha com crianças de famílias diversas e, muitas vezes, as crianças precisam disso, né? Porque o mundo é muito dinâmico, é muito imediatista. Então, quando a gente traz para a música e a gente dá uma atenção diferenciada, a gente causa um bem e um bom no coração dessas crianças. E também tem muitos estudiosos até que falam, e até a Bíblia fala, se a gente salvar um está muito legal, né? Então, a gente entra na vida das pessoas, nas comunidades, nas famílias de forma legal. Então, acaba salvando. Tem esse olhar, não é só a música, não é só a criança. Tem também todo um olhar, já que vocês estão inseridos na comunidade, de cuidar das famílias, de ter essa atenção também, né? É, tem tudo a ver, né? A gente acaba ficando parceiro das famílias. E dentro de uma condição, a gente acaba participando. A gente leva coisas boas. Por exemplo, durante a pandemia, a gente criou esse projeto de inclusão digital. A gente tem um parceiro, que é a Unicred, através do projeto Somar. Eles nos cedeu, foram 89 computadores. Então, a gente acabou instalando na casa dos alunos, para que eles tivessem essa condição. Quais as principais dificuldades de um projeto com essa magnitude aí? O pandeiro, ele nasceu dentro da Vila Aparecida. Ele nasceu ali, na casa do João. Que nós visitamos. Isso, na casa das minhas filhas. Foi cedido para o Marambolê um espaço dentro da casa da comunidade, no qual a gente ocupou durante alguns anos. Com a chegada de um novo projeto na casa da comunidade, no ano passado, eles nos tiraram um dia. Eles nos proibiram de trabalhar um dia. E nesse ano, 2024, a gente foi proibido de ter aulas ali. Então, nós atendemos 60 crianças dentro da Vila Aparecida e a gente perdeu o espaço dentro da própria comunidade. E aí, o desafio de achar local e transporte, que foi o que a gente testemunhou ali, né? Que é sempre uma luta. Nossa, tu viu a quantidade de crianças que tem aqui. Então, a minha filha é uma trouxa de carro, às vezes um vizinho traz de carro. Aí, a gente tem que pagar o transporte. E tem toda uma logística difícil. E nós não temos receita para isso. A gente tem um apoio sim, porque a prefeitura nos cedeu esse espaço aqui, que é a Escola Livre de Arte. Muito obrigado, a prefeitura, por esse espaço. No entanto, todo o custo do Marambolê, ele vive de um patrocínio, que é da Unicred. Então, a gente tem uma receita. E essa receita é uma receita significativa, mas não consegue... Que nem sempre é suficiente. É suficiente. Mas a Unicred faz muito, né? A gente tem essa noção. Só que a gente tem o uniforme. Nós temos o translado para vir de lá para cá e daqui para lá. Nós temos a alimentação das crianças. E nós temos vários professores. Porque só o deslocamento daqui para Palhoça, então, tem um custo. Gera custo. E a gente consegue sobreviver. É claro que não dá para fomentar a cultura com amor. Porque eu já falei isso. Só com amor não dá. A gente tem que ter uma condição de fazer e levar o amor junto. E por que Marambolê? Porque é a escolha do nome. Então, eu era criança e uma criança muito pobre. Na minha casa não tinha tocado disco. Eu ouvia o samba na casa do vizinho. Eu ficava sentado ali e ficava ouvindo. Então, tem um samba antigo do Salgueiro que fala Osazie, Osazia, Osazie, Mayangolê, Mayangolá. Como era distante, eu ouvia errado. Eu ouvia Marambolê, Marambolá. E daí, quando eu tive a oportunidade de criar o nosso projeto social, eu utilizei Marambolê entendendo que estava no samba o Marambolê. Daí, eu fui pesquisar o samba e descobri que é Mayangolê. Então, o Marambolê acaba tendo um nome único, que é próprio, é dele mesmo. Só existe o Marambolê e é uma homenagem ao meu Salgueiro, que eu adoro. Eu sou Copa Lorde, mas no Rio de Janeiro eu sou salgueirante. Hoje conhecemos o projeto Marambolê, uma iniciativa que transforma vidas por meio da música. Aqui, cada nota tocada é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e esperança para essas crianças e jovens. Marambolê significa muito para mim, porque antes da terça e quinta eu ficava em casa, não tinha que fazer nada, sabe? Aí, meus primos comentaram com meus primos sobre o Marambolê. Eles entraram um dia antes de mim, aí eles me convidaram e eu fui. E assim, o Marambolê é muito legal. Eu me divirto muito, o Adalberto me trata muito bem. Não sou eu, mas os outros alunos também. Aí, Marambolê significa muito na minha vida. Eu acho que o Marambolê, ele me ajudou a amadurecer, né? Porque eu entrei muito novinha e agora eu já estou com 16 anos e eu acho que o Marambolê, ele me ensinou ao que é trabalhar em equipe. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Música Música Música